Bem pessoal, eu sou o Mestre Papagaio ou Mestre Anita Files e certo dia um aluno me perguntou o que que era toque de ultrapassagem no Birimbau. Bom, eu nem não respondi a ele, disse pra ele que ia fazer um vídeo e tá mostrando pra todo mundo. Bom, em alguns grupos tem outro nome, e o meu chama ultrapassagem. O que seria ultrapassagem? É você mudar o toque do instrumento sem pará-lo, você emendar um toque com o outro. Veja bem, é mais ou menos assim, vou começar com Angola, vou participar do jornal, sou bem pequeno. Angola, aliás, vou começar com Angola, regional, samba de roda, uma série de toques, mas sem parar o instrumento, olha só. Angola, aliás, vou começar com Angola, regional, samba de roda, uma série de toques, mas sem parar o instrumento, olha só. E aí E aí Se inscreva. Vou tempar a bola de novo. Bom pessoal, outra passagem é isso aqui. É você mudar o toque do instrumento sem ter que parar e começar. Você já sai de um e entra em outro. São poucos os tocadores de birimbau que fazem isso. São bem poucos. Ok? Falou, até mais. Até a próxima.